A Assembleia Legislativa do Paraná discute um projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em festas escolares. Se aprovado, as festas juninas, por exemplo, terão que mudar a receita do tradicional quentão. Se depender da deputada estadual Marla Turek, as festas nas escolas não poderão mais ter bebidas alcoólicas. O que acaba acontecendo? Uma grande contradição, porque a mesma escola que promove brilhantes trabalhos de prevenção, de combate à drogadição e o consumo de bebida alcoólica, é a escola que nas festas, para agariar recursos, para promover outros eventos, para se pagar equipamentos, para se proporcionar reformas antes de uma escola, acaba nesses movimentos fazendo o que? Vendendo bebidas alcoólicas nas festas promovidas pela escola. A proibição do consumo e da venda de bebidas alcoólicas em festas escolares será para instituições públicas e privadas do ensino médio e fundamental, deixando de fora apenas as universidades. A própria comunidade e o poder fiscalizador do Estado, porque é uma lei, é uma lei que deve ser cumprida, e o Estado, ele deve promover, sim, uma fiscalização árdua nesse sentido. O projeto de lei número 90 de 2014 já começou a tramitar na casa, e deve proibir o comércio de bebidas alcoólicas em eventos, inclusive fora das dependências escolares e do calendário letivo. A própria diretoria, os próprios pais, os próprios professores, associações de pais e mestres, tem que ter a conscientização de que essa forma de agarar recursos através da bebida alcoólica tem que ser dissipada do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto